Já conhece a novidade que o Alldivio trouxe para você? O painel do cliente Alldivio é o canal de interação mais eficiente que você pode ter. Com ele, o atendimento se torna ainda mais rápido, possibilitando abertura e acompanhamento de chamados, contato direto com nossa equipe de suporte e comercial, atendimento eletrônico por chat, entre outros recursos. Sua movimentação financeira também está disponível no painel do cliente, facilitando o acompanhamento dos serviços contratados através da disponibilização de boletos e notas fiscais. Você conta com monitoramento de equipamentos e sistemas em operações de forma simples e eficiente, com exibição de alarmes, configuração de notificações, status de backup e relatórios diversos sobre o ambiente. São sistemas integrados para que você tenha uma visão única. O painel do cliente está disponível para você através da página e a qualquer momento através de sua versão mobile. Nela é possível acompanhar o andamento de seus chamados e visualizar a monitoração do seu ambiente sem a necessidade de instalar nenhum aplicativo. E essa novidade não para por aí. Em breve, novas funcionalidades.